Na época o Ivo tinha me gostado daquela... Doctorado, de coordenada, eu ia me dizer que era o Inácio, eu te chamei aí, você me chama. Olha só essa tarde, Cristiano Nascido Marinho, peço sobre o Jovem. Depois eu falei, não, não é? Mas eu não sei, não sei, porque eu tinha que ter a qualidade do Jovem, que eu falei, é... Cristiano Nascido, Zoriniza, Universidade Federal de Valente Sosa, Rápido, tudo. 1994, foi a data da sua propriedade, coordenador técnico do projeto do campo do SEBRA, dos estátulos de Minas Gerais, dos filhos de São Paulo e de Coventins, coordenador técnico do projeto do campo do campo do Rio de Janeiro, da região de Vissórios de Minas Gerais, sócio proprietário da rua Rural, Serviços e Indivíduos Rurais de Minas, portanto, bom senhores, iniciando o ensino, obrigado, muito obrigado, para mim eu tive muita satisfação estar aqui com o ensino, nesse evento, e para falar sobre o educando, mas antes de eu começar propriamente a minha fala, eu disse que eu vou hoje a apresentação do modelo diferente, como a gente vem falando, sobre o educando nos últimos primários, isso de patrocínio é uma aplicação direta com o educando do SEBRAE, com o café do Cerrado, com o educando do Cerrado, porque aqui, primeiro, para encaixar, para acabar, e depois de patrocínio, foi quando que o educando do café, ela voltou e vive do Brasil, e hoje é um programa de assistência técnica inicial. do SEBRAE, junto com as parceiras, e com o set de campo, com sua unidade de sucesso e resultados que vocês verão aqui nessa tarde. Mas antes, eu gostaria de convidar o Marco Geral, do SEBRAE, que vai falar um pouquinho sobre o educando de forma mais ampla, com o livro de Minas Gerais e, propriamente, com o livro de Cerrado. Logo após, nós teremos o treinamento de produtores e técnicos, e aí sim, em um retorno, para a gente conversar um pouco mais com as deputadas do campo. Obrigado, Tiago. Boa tarde a todos. Boa tarde aos técnicos do campo, aos coordenadores do projeto do campo, aos candidatores da região Cerrado em Rio. E, Marcelo, tudo que é bom, passa rápido, né? A gente fica um ano esperando chegar o seminário, pra fazer a região cerrado em Rio, e já está acabando, felizmente. A gente já tem esse ano, e a etapa final na parte da tarde. Isso é isso mesmo, a gente já está pensando no próximo. E, enquanto esse ano, assim como a gente vem tendo essa parceria há um dos últimos anos de forma bastante estreita, com a federação, com as cooperativas das associações, realizamos diversas ações desde o primeiro dia do evento. Tivemos o Pai Offer Trade com a palestra internacional, onde a gente teve principalmente a evidência da nossa associação de pequenos produtores do cenário. Que agora, na hora do almoço, já passamos o plano de expansão. No ano que vem, há um ano atrás, no seminário, a gente teve uma reunião, né, seu CEP, pra discutir como que seria o estado do grupo da CEP. Um ano depois, a gente tem uma associação certificada perfeito. Imagina que, ano que vem, a gente tem uma associação com quatro ou cinco milímetros aqui presentes, e com esse auditório abordado de produtores perfeito. Tivemos também a abordada de negócios, segundo ano da abordada de negócios da CEP, a CEP, a CEP. Com excelente expectativa de negócios por tudo que a gente viu ontem, pela organização e pelos negócios realizados. A gente entende que o caminho é esse. Temos aqui no seminário oportunidades de negócios, nada, tem que simplesmente para organizar isso. E a gente entende que estamos no caminho certo, podemos melhorar e vamos continuar trabalhando nesse sentido. E agora, na parte da tarde, a gente tem o Mariano Doutão e a palestra com o Gustavo Boas. É muito importante falar para o pessoal que a gente fez no dia da abertura do papel do SEBRAE, da participação na construção, do desenvolvimento dessa marca, do reposicionamento da marca, da participação em consultorias, em missões. E se tudo isso que a gente faz no SEBRAE, que é em parceria com a região do Serra Mineiro, se justifica por esse manhã que começa agora. A região entendeu o educando como a forma de se prestar consultorias gerenciais para os produtores. a gente vai ficar muito feliz por entenderem nosso propósito, pois são mais de 300 produtores. Correto, Luiz? Hoje temos mais 313 propriedades dentro do SEBRAE e é isso que justifica a nossa situação. Isso justifica o apoio do SEBRAE, neste que hoje, com certeza, é um dos maiores projetos do SEBRAE em relação ao meu negócio. tenho certeza de que é o maior projeto que a gente vai no Brasil do Sul. Em setembro de 2006, Minas Gerais tinha 6 grupos do projeto do Cão, quase só 1 grupo cerrado. Eram 75 passagens em Minas e 5 de 12 aqui. Em setembro de 2011, 25 grupos em Minas, 18 anos cerrado, e isso que permite a Cristiano já anunciar a abertura de um novo grupo cocaval em Anachá 4 de Minas, onde a gente passa para 20 grupos na região do Cerrado Primeiro. Com mais de 436 parceiras em Minas e 313 do Cerrado. O SEBRAE, juntamente com as parceiras do projeto do Cão, tem hoje a maior base de dados da agricultura mundial. Nós conseguimos, através desses números, dados reais de mais de 15% da área e da produção do Cerrado Negro. Eu duvido, Cristiano, que qualquer empresa, qualquer tipo de instituição, tem uma base de dados tão forte e tão sólida como essa que a gente tem aqui. A gente tem que fazer uma série de agradecer pela confiança que vocês recebem por nós. A gente espera sempre a abertura. E espero que eu venha bastante nesse momento. De troca de ideias que temos aqui em diversas cidades. Carmo, Machado, Conselhos, Conselhos, Conselhos. Através da Colauro, com a parceira de Santo Antônio. E com a explicação através da parceira da Marcaúris. Seguirá agora, então, o primeiro caso de sucesso, da parceira da Colauro, que é um técnico responsável justamente pelo produtor Vicente e o nosso Presidente da VICEB, Zé da Cruz. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui muito tempo já representado um caso de sucesso da Colauro, principalmente pelo grupo que a gente aqui. Porque o grupo Colauro é um grupo de pequenos produtores e a gente tem que valorizar que pequenos produtores estão vindo. O Sr. José da Cruz é o Presidente da PCEB hoje, o produtor que está com a gente. E eu gostaria de explanar um pouco sobre a fazenda dele, o que a gente está fazendo, como é que são as atitudes que a gente está tomando para tentar evoluir cada dia mais. Essa aí é uma foto da fazenda do Sr. José da Cruz. Ela é uma área de 4,5 hectares de variedades, tanto aí, sempre ampejado e copado. É um atitude de 950 metros. Algumas pessoas se perguntam, mas por que você vai colocar um atitude? Para quem não tem muito conhecimento de cabelo, a gente conhecia muito na qualidade da bebida, na qualidade da produção. O Sr. José da Cruz tem um projeto desde 2009, no clube Colauro, no quinto grupo Colauro. O Sr. José da Cruz hoje, ele é uma empresa, porque a partir da hora que ele entrou no projeto do campo, a gente não considera mais uma fazenda, mas sim uma empresa. Ele é uma empresa que trabalha com o processo familiar, e que faz todas as operações. É ele, a família dele, seguindo os dias, no final de semana, todo o seu projeto bem familiar mesmo. Uma das coisas que ele está na Arpiceia hoje. A fazenda, antigamente, tinha um sistema de anotação sim, e ela só via os lucros. Somado ao quanto eu passei, o que sobrou e eu tenho lucro. Porém, existem alguns custos que estavam meio aos custos aí, que ele não conseguia anotar. Tipo, gasolina, deslocamento dele da minha fazenda. Isso aí é um custo que o café tem que pagar, porque ele vive no café, automaticamente o café tem que pagar esse jogamento para ele. energia da fazenda. Tem que ser paga pelo café também. É a empresa quem vai pagar isso aí. Quando o senhor Luzardo nos foi convidado para entrar no educando, uma das perguntas que ele foi, ele me fez assim, como é que vai ser o sistema? Quer dizer, é muito tranquilo, a gente vai começar a fazer uma coleta de dados, algumas coisas bem específicas, umas nós vamos tirar, outras vamos fazer, é tudo diferencial. nós melhoramos a qualidade da coleta de dados dele. Começamos a anotar tudo, 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 desde o deslocamento, energia, impostos, taxas, algumas coisas que ele não anotava assim. Por que que a gente faz esse tipo de anotação? Para ter um poder de comparação com outras fazendas. Porque antigamente ele tinha lucro, menos o gasto. mas comparado com quem? A partir de agora, a gente já tem um sistema de comparação, que são os projetos educados. Existe também um feedback entre o produtor e o técnico. O que que é esse feedback? Nós não tomamos nenhum banco. Nós não fazemos nada, 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 sem conversar. Eu, o José, e principalmente o filho dele, que a gente é agrônomo também, que sempre está ajudando a gente ali. Então assim, nós educando, nós não mandamos na fazenda, nós auxiliamos, a gente joga a ideia de produtora de sorte. dentro do meu campo, dentro do meu campo, nós temos algumas missões, justamente para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Com isso, existe uma troca de informações. Algumas missões, nossa, nós fomos para Pirapó, visitar outras lavouras do café, é outra realidade nossa sim, mas poder trazer alguma coisa de Pirapó para cá. Então, tudo é claro. E em 2011, com o apoio do Cebraia, a gente conseguiu criar a Abcerca, sendo o primeiro grupo fair trade da região do Cerrado. Por que que a gente criou o primeiro grupo fair trade do Cerrado? Porque a gente queria um algo mais. O que que seria esse algo mais? Seria um preço acima do preço de mercado, para a empresa crescer cada vez mais. Dentro desse processo de certificação, nós fizemos alguns milionários na fazenda. Coisas bem simples. Começamos a fazer um sistema de coleta de lixo que não existia. Central de embalagens, embalagens vazias, tudo organizadinho. Começamos a trabalhar com um mantejo de mato diferenciado na lavoura. Tem muita gente que cheguei uma lavoura dessa, fala que tem uma lavoura abandonada. Só que para a gente seria a coisa mais linda que existe. E hoje, ele é uma empresa Santo Antônio Fair Trade. A partir da hora que ele entrou, ele não é a fazenda mais. Empresa Santo Antônio Fair Trade. Alguns dados da fazenda, a gente vai explicar, o que que é o COI? Para quem não entende, para quem não sabe, quem não está no edicão, o COI é o que você tira do bolso e empata. É tudo o que você tem de desembolso. Então, comparando a fazenda do Zé da Cruz com o Cerrado. O Cerrado gasta R$ 180,00. A fazenda da com a média de R$ 110,24. Lembrando que isso aí é bienio, saca R$ 8,10. Porque a gente sempre faz comparação com bienio. A gente nunca faz comparação de um ano só. Produtividade, bienio também, R$ 8,10. E do campo do Alpa, com a média de R$ 37,38, sacas por hectare. Cerrado, R$ 33,69. R$ 48,2 no campo, na fazenda do Zé da Cruz. Todos esses dados são dados do que é do grupo, gerados pela central. O que a empresa quer? Toda empresa tem que ser sustentável. A partir disso, hoje a fazenda, ou a empresa do Zé da Cruz, ela tem uma taxa de retorno de 15,203 com a terra, do valor da terra de R$ 20 mil e uma taxa de retorno sem a terra de 35%. Ou seja, ele está muito acima do grupo, com a cidade já chegou de 6% por cento por ano. Ou seja, a empresa Santa Antônia é uma empresa eficiente nos seus gastos. Ela se mantém e mantém muito bem. Vou passar a palavra para o presidente da faceta de Santa Antônia e o presidente da BCER. o André do Jérgio. O André do Jérgio, o Vicente do Júlio Lula, né? Mas o que a gente tem que ressaltar a importância do educação. Vejo o educação como uma ferramenta muito importante, seja a frutividade nas nossas leis de café. A gente achava que a gente estava bem na propriedade. A gente pensava que estava muito bem. Então o Vicente falou, a gente sabia o que saía e o que não estava. Então tinha muitas coisas além disso que iria ser feito. E um detalhe importante, que o educação, que hoje nós temos que partir para as certificações, e o Educampo é a ferramenta que vai facilitar hoje qualquer produtor chegar na certificação. Foi o caso de nós. Nós educávamos com as certificações. Com o Educampo, assim que a gente poderia chegar na propriedade, tinha muito bom a possibilidade de se fazer. E através do Educampo, que chegamos nesse período dado, através do Educampo, que conseguimos, com mais facilidade, que sempre perguntei hoje. Através do Educampo e através da certificação, tivemos o privilegio de participar de feiras internacionais de café, então, que é... Ser Educampo hoje, às vezes sem ter foto, pode ser apagado. Tem muito pouco em relação ao benefício que traz pra gente no campo. Então o que se vale é pouco. Porque vale a pena ser Educampo. Tá? É uma vermelha que tá aí, tá... Tá em relação ao Cacé, está na Copa, aqui de casa, a nossa cidade, o nosso município. Então, eu só tenho... que agradecer ao nosso técnico. porque eu falo... é... tudo na vida não se aprende. E eu tiro a palavra para o seguinte, que não sou eu, que não sou o Vicente, somos nós que fazemos esse trabalho organizado. a minha família... o Vicente. o Vicente. Eu falo também, a pessoa que eu fiz simpre, que é Gal SI du straight, meu irmão Sérgio Borges. Também sabe que são demais E o irmão Sérgio Borges... E de todos... É doutor? É... É... Que vale a pena ser educando. Pensem no campo. Porque no campo os nossos resultados são brincadeiras. Porque às vezes nós somos enganados com os nossos resultados. E nós temos o campo, hein? Para que eles façam isso para nós. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado Seguindo Boa tarde a todos Meu nome é Ricardo Sou engenheiro agrônomo Formado na Universidade Federal da Verdade Trabalho no projeto Educampus Com a CER Há mais de 4 anos E hoje nós estamos aqui Estou aqui junto com o Caio de Red Também é produtor e engenheiro agrônomo Para nós mostrarmos para vocês Um pouco da evolução que nós conseguimos Na Fazenda Macaúas Desde o início do nosso trabalho Lá Então queridos Vamos lá Então só algumas características da região da fazenda Onde que é esse cinturro Então a fazenda fica na região de A altitude média A nossa cinturna A nossa cinturna É uma cinturna É uma cinturna É uma cinturna Eu falo assim Às vezes a gente fazer isso Aqui para iniciar Nós colocamos uma foto Do início do nosso trabalho Na fazenda Ou seja, antes do campo Hoje nós tínhamos Grande parte da área Da área Da fazenda Era uma área mais velha Nós tínhamos lavouras com mais de Trigésimas safras Quase, né? Quase trigésimas safras Então uma lavoura que tem bastante groto Que estava precisando ser feito algumas recortes Então nós colocamos essa foto aí Como sendo antes do campo E no final nós vamos mostrar Para onde nós evoluímos Eu vou falar de alguns fatores aí Que nós conseguimos mudar A partir do trabalho Iniciado em propriedade Então hoje a fazenda Ela passa a mostrar A gente só com geralmente Há mais de três anos São feitas No mínimo três análises Por ano A fazenda Outro ponto Nós começamos a trabalhar Na propriedade A partir do início dos trabalhos Foi a não utilização De pacostos Ter que ser fechado Então É uma oportunidade De sempre ter uma conversa Bastante tempo Conversa Também Então nós deixamos Fazer aquele Pabotão Para a passada toda E começamos Fazer a rotação Tipo 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 A propriedade Também Vem sendo feita A coleção De pósforos E também Passamos A modificação Mais intensiva De maneira É Antes do campo Também As alterações Nós ficamos Bem poucas Quase nenhuma Então Após o educando Nós passamos A fazer todos os amontamentos De serviços Insumos Utilizados Em cada talhão De propriedade Então nós separamos Talhão por talhão Para que no final da sábado Nós consigamos Fazer uma análise Específica De cada talhão Como é que está O custo Produtividade Etc Para nós tomarmos Nossas decisões Em cima desses resultados Após o educando Também começou A fazer a renovação Dos cafezais Mais extras Para as áreas Mais novas Hoje Nós estamos Como meta Fazer uma renovação Dos cafezais Estafazenas Em 400% Da área Hoje Aqui pessoal Eu coloquei Um slide aqui Mostrando A produtividade Como que ela é Estava no início E para onde Nós estamos caminhando Hoje Nós temos aqui A média de PM 2007-2009 31,96 sábios Por hectare E o último PM Nós estávamos já Com 37,72 sábios Por hectare E por fim Eu coloquei Aqui a projeção Nossa De produtividade Para o próximo horário Com os doze De 46,28 sábios Por hectare Próximo slide aqui Que eu coloquei Para vocês Terem uma noção Como é que vem sendo O preço médio De venda Da fazenda Também Esses anos Em 2007 Esses casos Estes casos Estão corrigidos Já pelo GPTI De julho De 2011 O preço médio De venda No PM 7,9 Foi de 282,39 Depois Já teve um acréscimo Aqui no valor médio De venda Subiu para 321 E a projeção Nossa De preço médio De venda Entrou de lado 180 De venda E É O cara está comentando Aqui fazendo comentário Esse aqui é um dos pontos Que nós Menos conseguimos interferir Que é o preço De venda do café Então nós não conseguimos trabalhar Com a posição desse preço É o mercado Que vai falar Quanto que está o preço Por outro lado Em contrapartida O que que nós podemos fazer Para saber se esse valor aqui É interessante ou não Nós fazemos um planejamento Todo ano No início Do ano Agrícola E sabemos Qual que é o valor Quanto vai custar Um assado de capenosa Seja só de simbol Seja uma depreciação Em prolabora Seja com mais A remuneração Seria o custo atual De uma assada Então Na partida de cada Agrícola O Carlos já sabe Quanto que vai custar Uma assada de capeneira Se é 250 280 300 reais Aí ele vai analisar O mercado Como ele disse Do mercado Nós vamos intervir Mas ele vai fazer análise Se é interessante Ou não Ele venderia um café Assim Talvez Nós vamos mostrar Ao final aqui Quanto que é a projeção De custo da assada Para o próximo ano Então Ele vai fazer análise Se aliás Entre 480 Ou se não Aqui pessoal Nós fizemos a apresentação Mais objetiva Nós colocamos o custo por hectare Mas aqui vem Daí a parte aqui Os custos por assada Viem os 7 Custo atual por saco 255 8, 10 229 reais 11, 12 215 reais Isso Esse decréscimo Ele funciona No aumento Pro continuidade O custo total por saco O custo total por hectare Tem aumentado um pouco É Eu quero estar lembrando aqui Que Esse custo aqui vai se realizar Se logo chover E vai Se cumprir a projeção assada Com ação de espirada Tá Devo lembrar Espirada de novo Aqui pessoal Também de forma objetiva Nós colocamos aqui A evolução das margens da propriedade Em relação aos últimos viênios Nós tínhamos aqui No viênio 7 Hora A propriedade Tinha uma margem luta De 2.683 reais por hectare Uma margem líquida De 1.360 E um lucro por hectare De 853 reais No viênio 8, 10 Nós já conseguimos aumentar O valor de margem luta Para 5.300 Margem líquida 3.979 E o lucro 3.467 reais por hectare E a projeção Para o ano Para o ano Para o ano 11.12 É O aumento Ainda maior Penseificativo Aqui já Nas margens Margem luta 3.000 reais por hectare Líquida 11.000 reais É E lucro 313 Pessoal Vocês vão falar Mas o consumidor Estou escuro Como é que ele conseguiu isso? Então aqui O que está interferindo Nessa margem maior Aqui Desse O valor de 480 Para nós chegarmos Nessas margens Com produtividade Com o custo A ser realizado Aqui pessoal Nós temos um indicador Aqui O Cente comentou Mostrou também Falou um pouco já O que é esse indicador A taxa de dinheiro A taxa de dinheiro No artescental Nós comparamos ela Como O principal Estadual Para montar Esse indicador De taxa de retorno É a Roupança Então o Cente A Roupança Ela rende O artescental Tem 6% no ano Então no final Do ano Nós fazemos investimento No custo Nós vamos mostrar Para ele A taxa de dinheiro Que ele conseguiu retornar Esse indicador Que ele Que ele tinha Pelo resultado A margem livre De transporte A propriedade Então no combate Sem ser competente De taxa de propriedade E colocar esse dinheiro Eu não vou receber Um rendimento De 6% ao ano Sem ter trabalho algum Daí nós vamos Ficou uma decisão Sem o pessoal Entendeu? Então a gente Vamos ver esse indicador Para fazer esse marco E podemos comparar Outros indicadores Que possam usar Um rendimento Com a área de poupança Então o que é BN 7.9 6.94 BN 8.10 16.43 E a projeção Essa aqui é anual Depois ele somar Com o último ano Para fazer o BN Projeção 11.12 De 44.94% E o rendimento De cima do capital É organizado Na propriedade Aqui pessoal Eu coloquei Deixando só um pouco De lá Nos ensinamentos Da propriedade Eu coloquei essa tabela Aqui Talvez o número Seja um pouco pequeno Pequenos Esse aqui Nós elencamos As propriedades Do projeto 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 É o que? 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 O que? É 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 o que? Um REFERICANDO? É o que? Um PRO KNOWム É o que? Um DO PRO Mu O TOR E o TOR O NES MRTO Aqui, sobrevistar bem para vender a carne, nós colocamos aqui o planejamento da propriedade de Macaúdos no ano 11 e 12, nós temos quantos produtos de cada atividade, adoração só para as doenças, escolher o pós-colheita, o pós-inágio de consumo, esse indicador já gera produtos de quanto vai gastar essa escolha por hectare, por saca, quanto que cada atividade vai gastar na renda e na porcentagem do ocorre. E por fim, aí geram todos os indicadores e tomamos para ele, e no final, nós falamos quantos sacos ele vai precisar produzir para pagar o custo de desembolso, que é o pós, seriam 830 sacos, os 8 sacos por hectare, para pagar o pós, que é mais apreciado, desembolso de apreciação colabora, eu teria que produzir 1.000, 3 sacos, 25 sacos por hectare, para pagar o custo total, 1.600 sacos, 23 sacos por hectare. Então, eu tenho a oportunidade de responder um desses indicadores ao início de cada renda. Aqui só uma foto, mostrando no campo, vou poder passar a palavra para o Carlos. Então, aqueles cartelos antigos que nós tínhamos lá, nós passamos a fazer a renovação da rua, então, está aí as águas novas do Carlos, mesmo no estado do estado de Bahia, que tinha essa visita. Como que chegou, essa mesma roda daquela rua interior, primeira sábio de ordem de 47racos por hectare, aqui tá tambémẻ uma florada alífia, que combinou na área, acho que foi por 60 sócere, é, acho que o que tem uns 70 sacos, 162, que sãoaggio Superheid profite do Catualí e onde nós queremos chegar? A meta lieu gegar para a produção, com média seus 40 sacos por hectare, надо certificar perquê e 100 carotes, fubs,غety 69, chinas, continuam fazendo a enrovação dos caminhos mais antigos, com espaçamentos inadequados, grandes carreadores, Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nós estamos apresentando um pouco daquilo que o Ducambo tem nos dado nos últimos anos. Eu gostaria de contar uma historinha antes de começar. Nos primeiros anos da década de 2000, 2003, 2002, 2004, por aí, um dia, conversando com a minha esposa, ela me perguntou, Carlos, como é que está a nossa situação? Eu falei, olha, é bom muito acopular a situação, porque ela está realmente preta. E, principalmente, porque nós tínhamos, naquela época, dois filhos na faculdade e um filho em um colégio particular aqui. E foi uma época muito difícil para ele. Mas, graças a Deus, daí nos dias surgiu o encanto e nós fizemos o possível de entrar no Ducambo. Na Escoca Sete, ele é subsidiado, mas pouco, é bem menos que na Copa. Mas eu acho que, mesmo assim, é muito importante para a gente. Como vocês viram, o Eucampo tem trazido uma condição de análise de dados para a gente espetacular. Quando nós analisamos os nossos custos, nós podemos verificar que, para todas as perguntas, nós vamos ter respostas. E nós podemos não ficar naquela situação que eu fiquei naquela época, em que não podia dar resposta para a minha esposa, que a situação era bastante delicada. Era muito difícil naquela época. Após a índia do Adriano, que o Adriano está no Eucampo desde o início, que eu pensei que o Adriano é um coordenador de Ducambo. E eu sinto que o Adriano é muito importante em qual tipo de esforço, se o técnico não funciona, mas só para o técnico. Mas ele está firme, e realmente ele leva a coisa muito a sério. que nós temos condições hoje de atualizar os nossos dados e chegar a uma conclusão é que daqui a um ano, se Deus anotar e chover, nós vamos ter uma situação bem mais, menos apertada que foi nos anos passados. Se a gente conseguir, eu acredito que não vamos conseguir mais 46 sites por hectare, mas eu acredito que hoje ainda, mesmo sem a chuva, nós vamos conseguir acima de 40 sites por hectare. porque já perdeu bastante café. Eu tenho certeza disso, hoje eu estarei na lavoura de manhã, e a gente, a cada dia que passa, vê que perdeu um pouco de café. Mas mesmo assim, nós ainda temos controle da situação. Nós sabemos o que podemos fazer e podemos planejar a nossa produção, a nossa produtividade e as nossas despesas. Isso é fundamental. Hoje nós estamos participando do Dr. Carlos Pierre, que é muito importante para... Eu não sou um pequenininho produtor, mas sou um produtor pequeno. Eu acho que é muito importante para nós, e felizmente também nós conseguimos este ano a certificação Starbucks. Então já estamos com duas certificações lá na Fazenda Macaúvas. E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, um retorno muito melhor para a atividade da café em cultura para nós da Fazenda Macaúvas. Então nós gostaríamos de colocar para vocês o seguinte. Gente, o educampo é uma ferramenta que só traz vantagens ao produtor. Nós temos que trabalhar, aproveitar a boa vontade do SEBRAE, que nos está auxiliando com o educampo, porque só dessa forma nós temos condições de progredir dentro da nossa comunidade. e é fundamental toda a atividade, seja ela agropecuária, comercial, industrial, ela tem que ser... nós temos que ter um horizonte para crescer. E sem a ferramenta do educampo, esse horizonte não estava visto. e hoje nós temos condições de verificar o horizonte, ver o horizonte e crescer com ele. Eu acho que isso é fundamental. E colocamos-nos à disposição para qualquer pergunta. Pessoal, vamos passar a palavra para o Dr. Cristiano. Pessoal, boa tarde, hein? Mais uma vez. Então, nós vamos conversar, pela prioridade de tanta empresa de Santo Antônio, como a Macaúbas, com os resultados dos seus produtores, dos técnicos da Copa, da Escoacé e nós do SEBRAE, porque são depoimentos sobre o texto, né? Trabalhos como este, super-econômico educando, SEBRAE, e que faz diferença no agronegócio brasileiro. Isso aqui, depoimentos, de mostrar que a cafeicultura, mesmo em momentos de crise, nós passamos, estamos saindo de uma, né? Com o tempo de mercado, deu resultado. E isso mostra muito que o preço é fundamental, mas sozinho ele não resolve o problema. Então, pessoas que tiveram resultados técnicos e econômicos, mesmo movendo o preço ruim, que sabem, olha, o preço bom. Então, é na época crise que separaram os homens e os meninos, né? Então, o eficiente, quando, o produtor eficiente, quando tem preço, ganha um rico. O produtor e o deficiente, quando tem preço, ganha alguma coisa. Agora, quando não tem preço, o eficiente, ganha alguma coisa, ou sobrevive. O deficiente afunda, às vezes, em fazer estudo. e é lógico que vocês estão aqui hoje se tendo educando, é para mostrar, é pregar a eficiência. É a nossa proposta. Fazer a diferença, como cafeicultor, através da eficiência técnica e econômica. Então, nós vamos apresentar, isso tudo que foi falado aqui até agora, em cima de um resultado social, ambiental e econômico. O estabilhamento dos dois produtores, nós reforçamos que tem uma sustentabilidade social, com a base familiar, tem a sustentabilidade econômica, uma atividade cafeíra. E é essa a proposta do campo. É trabalhar nesses três pilares, né? Uma atividade, uma cafeicultura, ambientalmente correta, economicamente viável, socialmente justa. Essa que é a ideia da proposta do projeto. E isso, o educando faz muito bem, juntamente com seus técnicos e seus produtores. Então, eu estou aqui, nada do que mais, do interlocutor, de apresentar o trabalho dos técnicos de campo, a que eu faço uma referência, que será um grupo de técnicos, uma seleção, né? de técnicos que são de mais alto nível, entre o Brasil, de milagreais, e do seu distributor, já que eu tenho dito, no projeto. Em termos ambientais, o Brasil, ele é líder mundial em áreas protegidas ambientalmente. 28% das florestas originais do planeta estão no Brasil. 28%. 47,8% da matriz energética em fontes renovadas. O que é isso? 50% da energia que nós consumimos, ela vem de energia renovada. É o que nós estamos buscando hoje em meio do mundo. No Brasil, 50% da energia consumida é de fonte renovada. E nós temos um potencial enorme de crescimento. E a indústria de clã de açúcar, atualmente, é 18% do total da energia produzida, já é mais do que a energia do agrediente das hidrelétricas. E o Brasil é líder mundial em economia de baixo carroza. E mesmo assim, nós temos umas metas ambiciosas. hoje o governo está apostando muito na agricultura de baixo carbono, ABC, incentivo, subsídio, empréstimo, direcionado, porque nós temos, mesmo esse resultado, o Brasil já é um país ambientalmente diferenciado de outros países, ainda nós temos metas ousadas em produzir uma utilizando alergia renovável, limpa e uma agricultura sustentável. E o social? Muitas vezes as cooperativas são questionadas pelo seu conselho. Pessoal do fundo aí, vamos sentar ou prestar atenção, senão, parar de conversar, vamos ver que incomoda aqui na frente, por favor. Pode conversar lá fora, não tem problema, ficar aqui dentro é complicado, incomoda, todo mundo está assistindo aqui. o educando, muitas vezes, ele é questionado pela, a sua viabilidade, muitas vezes os conselhos das cooperativas ou das outras empresas perguntam, por que o educando? Quais são os resultados que ele traz a sociedade? por que um grupo de produtores somente ele é beneficiado do educando? Qual que o resultado que extrapola a porteira, que que o produtor ganha, que que a cooperativa ganha, que que a sociedade ganha? Então, nós resolvemos fazer um estudo e mostrar que o educando ele é fundamental para o desenvolvimento regional no estado do país. A primeira coisa que nós fizemos é, através de alguns roteiros matemáticos, nós usamos a região do Cerrado Mineiro e calculamos a geração de emprego que a cacicultura do Cerrado gera. Será que é importante estimular a produtividade? Sim. Porque a medida que você aumenta a produtividade e aumenta a produção, você aumenta a renda. E a medida que aumenta a renda, você aumenta os pós-emprego. Será que essa hipótese é verdadeira? E nós usamos os dados do campo para mostrar isso. Venha bem, para cada um milhão de reais em aumento de renda, quantos empregos vão gerados? Na fabricação de veículos em Minas Gerais são gerados um emprego direto, 11 indiretos, 13 inclusivos, 25 empregos no total. Cada um milhão de reais a mais na renda da população, isso gera 25 empregos no setor veículos. Um emprego direto é aquele que trabalha diretamente na fábrica. 11 indiretos, indiretos é o pessoal presente para produzir acessórios e ficar. Inclusive, é o aumento de renda daquele que trabalha na fábrica, ele vai comprar, ele vai contratar o pedreiro para melhorar a casa dele, isso que é inclusivo. Entenderam? direto, indireto e inclusivo. O comércio gera 62 empregos diretos, 8 inclusivos, 35 8 diretos, 25 inclusivos, dando 105 empregos no total para cada um milhão de reais a mais de renda da população colocando o comércio. Apecuária apesta 167 empregos no total. E a cafeicultura utilizando os dados do Educampo de Cursos de Produção e uma matriz da Fundação João Vieira, que já faz esse estudo para outras cadeias, ela, um milhão de reais a mais de renda na cafeicultura do Cerrado gera 217 empregos diretos, 10 indiretos e 32 inclusivos, ou seja, 200 empregos de 60 empregos no total. Então, para cada um milhão de reais a mais da cafeicultura, são gerados 260 empregos. Então, se eu aumento a produtividade, aumento a escala de produção das fazendas, eu aumento a renda bruta, automaticamente eu estou aumentando os pós-de-emprego de trabalho. Então, para cada um milhão de reais a mais de margem bruta, nós temos aí 260 empregos a mais no total. Olha o resultado da cafeicultura. Então, quando o Sebrae, ele investe em aumento de produção e produtividade com o apoio do estético no campo e com a confiança dos produtores, indiretamente nós estamos retornando à sociedade. Porque no aumento de produção e produtividade, ele extrapola a torpeira da fazenda. Socialmente, ele tem um efeito muito grande na geração de empregos do Cerrado do Rio. E a outra coisa, será que só ganha o produtor? Só ganha o técnico educando? E aí, eu quero agradecer com a alma da pessoa do seu cérebro que concedeu as informações para esse estudo. E olha que interessante, isso pode ser feito com o pôs do educando, né? Nós pegamos 28 produtores ligados à coopa que estão desde o início do educando. 28. E fizemos o quê? O antes e depois. Será que no educando, o aumento da produção e da produtividade, gerou maior arrecadação tributária para o município, para o Estado e para o governo? Será que vale a pena investir na assistência técnica? Olha que interessante esse resultado para direcionar a política pública de uma região e de um município e do país. Vejam bem, primeiro, mostrar o diferencial dos produtores do campo e dos técnicos do campo. enquanto a cafeicultura no cerrado, antes do educando, BN 6,8 para 8,10 cresceu 7,5% em produtividade e produção do café, os produtores do educando estavam aqui e continuaram aqui, ou seja, o mesmo grupo cresceu 28%. Então a produtividade, a produção de café do grupo de produtores do campo cresceu 28%, do BN 6,8 para o BN 8,10 enquanto a produção de café no cerrado cresceu 7,5%, ou seja, 21% a mais o grupo que assistiu pelo projeto em relação à média de quem? Geral do cerrado. E olha que nessa média que os produtores são educando, só que ele é diluído. Então mostra também o efeito da assistência técnica. Na hora que a cooperativa subsidia o educando, ela está preocupada na geração de emprego e também está preocupada também em aumentar a competitividade dos seus produtores. Isso mostra que o resultado do educando da assistência técnica se traduz com maior produtividade de produção nas maternidades. Agora, olha o interessante, esse gráfico azul aqui, é o da produção. Antes do campo era esse volume de saco produzido por esse grupo de 28 produtores. E depois do campo do BN 8 dá 10 esse volume de saco de café. o azul aqui, está mostrando a produção, o vermelho, ICMS. Esse grupo de produtores aqui, antes do educando, gerou 155 mil reais de ICMS. O mesmo grupo com aumento da produção gerou 200 mil reais de ICMS. 45 mil reais a mais. PIS Confis saiu de PIS Confis saiu de 68 mil reais do BN para 87 mil reais 8 e 10. Senado, 26 mil reais para 33 mil reais. SAD e INSS de 271 mil para 350 mil reais. Ou seja, o grupo de produtores, 28 produtores do campo que participam na copa que estão desde o início do projeto nesses dois eventos, o aumento da produção de café não se traduziu somente ao ganho para o produtor, traduziu ganho para toda a sociedade. Ele, que aumenta a produção de café, ele consome mais insumos, ele comercializa mais produto e diretamente toda a cadeia ganha. Isso foi gerado na produção de café. Se nós avançarmos com o destino desse café na saída da indústria, esse mesmo grupo proporcionou um aumento da arrecadação do imposto de renda de 400 mil para 519, ICMS 292 para 375 e pedir e o piso com fins 633 para 813 mil. Então, mostra que socialmente o projeto do campo se sustenta direto e diretamente, seja ele pela geração de empregos, seja ele pela maior arrecadação computária, através do aumento de produção e produtividade dos seus produtores. Então, quando a Escoacé, quando a Copa e outras cooperativas apoiam, a Capal, apoiam o campo, tem todo um cunho social ligado nisso aí, mas diretamente ao seu cooperado. E sim, toda a sociedade ganha direto, indireto e inclusivo com o resultado do projeto. por isso que aumentar a escala, aumentar a produção e produtividade não deve ser um discurso somente para poder viabilizar a atividade cafeneira, e sim viabilizar a sustentabilidade econômica de uma região que tem como característico, como dom, como o seu principal legado à uniciatura agropecuária, seja a agricultura e seja o leite. Então, quando eu penso em sustentabilidade econômica, nós estamos falando da sustentabilidade ambiental, o educando que trabalhou, a sustentabilidade social, tanto na geração de emprego como também no aumento da recuperação tributária, e vamos falar agora de sustentabilidade econômica, que nós entregamos muito para os produtores. Aumentar a produção de café, a produtividade, é relativamente fácil, fazer a produtividade de café ganhar dinheiro de forma contínua, não só aprecer a evolução de preço, que deve ser o desafio de todo empresário, seja ele o cafeicultor, seja ele qualquer setor do lado do negócio, e nós, técnicos que trabalhamos, que devem ser o nosso compromisso com o nosso produtor rural. Então, a receita, né, é o núcleo, é igual a receita menos custo. Essa equação, ela é, devemos dormir e acordar com ela pensando, né, e a gente acha que receita dele ser muito simples e o custo, em geral, são mais de 100 mil cafeicultores. Somente 3% dos cafeicultores fazem algum tipo de controle gerencial ou dois financeiros. Somente 3%. E esses produtores muitas vezes são um patrimônio de 500 mil, 600 mil, um milhão de reais que não faz com um controle financeiro. É mesmo quando ele pega esse patrimônio, realizar o dinheiro, colocar no banco, na conta corrente, e não controlar a emissão de cheque. Então, quando nós pegamos um patrimônio de 500 mil, um milhão de reais que está na cafeicultura em média e não fazemos nenhum tipo de controle, é a mesma comparação. E isso é o cenário da cafeicultura mineira. São mais de 100 mil produtores, somente 3% possuem algum tipo de controle financeiro. Nós temos 1,2 mil, e 2,000 fazendas que participam e 1,2 mil, certificam minas. Então, teoricamente, a gente acha que isso aqui é simples de operacionalizar. Lucro é igual a receita e os custos. Mas lucro não é aquela conta do que se eu vender o café, paguei as contas, se sobrou da bolsa, se sobrou da banha. Isso não é lucro. Então, começa por aí, a gente achar que gerenciar é muito simples. É só ver o que eu vendi o café, o que sobrou. Paguei as contas, sobrou da bolsa, sobrou da banha. Está errado. Não é dessa maneira. Então, primeiro, nós temos a questão de preço. O preço do café é fundamental na composição dessa equação aqui. Que na receita, eu multiplico o preço pela quantidade de café. Produção tem a ver com a produtividade. Menos o que? Custo equilibrado. Controle de custo, gestão, levo custo baixo. Então, quando eu trabalho com preço, produção e produtividade, qualidade de café, e trabalho com custo equilibrado, que são as propostas do meu campo, eu estou priorizando o produto. e como foi falado anteriormente, o preço a gente consegue interferir muito pouco. Então, às vezes, nós, produtores rurais, damos atenção demais ao preço. É fundamental. Só que nós damos atenção ao preço de uma coisa que nós não conseguimos intervir diretamente. Então, a gente gasta muita energia e muito esforço no item que, às vezes, nós não conseguimos intervir de forma direta. esquecendo de fazer o dever de cada porteira para dentro que tem a ver com a situação, que é a receita, é trabalhar a melhor qualidade, é trabalhar a produção, é trabalhar a produtividade, é trabalhar o custo equilibrado. Se eu trabalho produção, se eu trabalho com produtividade, se eu trabalho com qualidade, se eu trabalho com custo, eu vou voltando o preço. esses outros itens, eu consigo intervir diretamente. O preço, eu tenho que intervir diretamente, eu tenho que conhecer o mercado, eu tenho que saber isso. Eu tenho que valorizar o meu produto, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que melhor conhecer o mecanismo, fazer o melhor pool de ferramentas, isso tudo é óbvio que eu tenho que fazer, mas isso sozinho não resolve o problema. Então o preço, ele é fundamental, mas é onde o que está dentro da equação é onde a gente não consegue definir diretamente. Visto já agora que começou a ajustar essa proporção real do dólar, isso ajuda para quem quer exportar, então isso perdoa um pouco, do dólar, mas mostrando que uma política união do governo não é totalmente fora do nosso controle e ela interfere diretamente no preço do café. Então a política união do governo de apreciar o pouco real em relação ao dólar interfere diretamente no preço do café, porque interfere na exportação do café, porque quanto menor é o pouco do dólar, quanto maior o real em relação ao dólar, mais difícil é exportar. Então isso interfere no ambiente e nós não temos um controle direto sobre essa política. É um exemplo que nós temos que passar para vocês. E nós pegamos uma análise da tendência de preço de café de 2001 para 2012, que esse aqui é o preço de café nominal, dessa maneira, sem correção pelo GP, pela inflação. Esse aqui é com a correção do GP. Mas o mais importante não é só o número, é a tendência, a tendência do preço de café nos últimos 10 anos foi essa linha aqui. Foi um crescimento de 4,59% de preço ao ano. Então essa foi a linha de tendência do preço de café nos últimos 10 anos. Olha, que tem aumento aqui em 2005, depois cai, depois volta a subir aqui em 2011. mas se a gente pega uma média desses pontos aqui, vai gerar essa linha de tendência de crescimento de 4,5% ao ano do preço de café. Lógico, que grande parte que mostrou essa tendência ele é puxado pelo resultado do último ano. Não tem dúvida disso. O preço mínimo foi em junho de 2002, R$197,00, com preço máximo de R$533,00 em maio de 2011, com a média de R$322,00. Para fazer esse estudo de tendência aqui. E a produtividade? Então, de um lado tem preço que eu vejo na receita. Do outro tem que ter produtividade que vai influenciar na produção. Quando eu contribuir em produção e vejo o preço, eu tenho a receita em café. A fertilizante no Brasil aumentou suas vendas em 25%. Como uniformizar a florada do cafezal com o uso da irrigação? Qual a expectativa para 2012 utilizando as condições de Salvador? Essas respostas eu tenho que ter. Essas respostas do meu técnico tem que me dar. É dessa forma que a gente espera uma relação técnico com o produtor na dúzia de quê? De uma produtividade maior para quê? Para aumentar o lucro. Então, tudo isso melhorar, padronizar a florada, homogeneizar a florada, irrigar ou não ligar, adubar mais, adubar menos, eu tenho que ter como meta não aumento somente a produtividade, mas sim aumento o meu lucro. Esse deve ser o objetivo. Porque nem sempre a maior produtividade, lucro, se equivale com a maior produtividade. E eu vou mostrar isso para vocês. por isso que a nossa análise do técnico e do produtor, ela deve ter um grande gol que é o quê? Aumentar o lucro da fazenda. Que nem sempre é aumentar somente a produtividade. E às vezes o produtor e o técnico acham que trabalhando a produtividade do café, ele está resolvendo um problema econômico e não está. Às vezes se eu trabalhar só na produtividade, só na tecnologia de produção, totalmente descolada da parte econômica, eu posso estar fundando uma área que é resolvendo o meu problema. Então a análise tem que avançar além da produtividade. Ela tem que chegar no nosso lucro, que é o grande objetivo de todos nós. Vejam só esse estudo que eu queria que vocês se situassem nos grupos que eu vou mostrar aqui. São fazendas do Ovo Campo, do Cerrado Mineiro, BN 2008-2010, corrigido pelo GPD em agosto de 2011. São 162 fazendas. São 12.705 hectares do BN. Áreas de 1 hectare a 900 hectares. produtividade média desse grupo aqui, 35 sacos por hectare do BN. Teve produtores de que, variando nesse grupo, de 15.8 sacos por hectare a 69 sacos e meio. Essa é a distribuição desse grupo aí que nós estudamos e fazem parte do campo. Então qual foi a produtividade média que você do BN 8-10? Qual foi? Lembra aí. É importante para você situar em qual categoria nós dividimos nesse grupo naqueles que possuíam menos de 25 sacos por hectare, de 25 a 35, de 35 a 45 e acima de 45 sacos por hectare. O grupo que produziu até 25 sacos por hectare teve um custo operacional efetivo. O que é o custo efetivo? É aquele de só desembolso, custos variáveis. Esse é maré do claro. E o azul aqui é o custo total. É todo custo fixo e variável. Entre desembolso, a sua mão de obra, depreciações, o custo financeiro, entra todo o custo ali. Isso é o custo total. Então, o grupo que teve menor produtividade teve um custo total por hectare de 7.500 reais. Custo total de um hectare café. O grupo de 25 a 35, 7.700. O grupo de nove de 35 a 45, nove mil e quatrocentos. E o grupo acima de 45, um custo total de 10.700 reais por hectare. Primeira análise que eu queria que vocês atentassem. Olha aqui, para produzir no pieno até 25 sacas por hectare, esse grupo gastou 5.300 de 25 a 35.000. 5.700. Eu aumento muito a produtividade com categoria para outra sem deslocar muito o custo variado. O que é isso? Não basta somente gastar, tem que gastar bem. Eu posso gastar 5.500 reais por hectare de uma maneira correta e eficiente. Se o outro produtor gastar 5.500 por hectare no momento errado, adobar no momento errado, controlar a praga no momento errado, não vai ter o efeito do meu 5.500 reais. Primeiro, tem que gastar, não é gastar muito, é gastar bem, na hora certa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa turma aqui, passar de 35 a 45, acima de 45, ficou em 12.000 reais por hectare a mais de custo total. Então, a primeira lição é mostrar que não basta gastar, tem que gastar bem. Então, às vezes, o problema não é nem ter quando eu tenho dinheiro, às vezes, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu estou aplicando um mau recurso, ele não está retornando em produção e produtividade na minha lavoura. E a outra lição que eu preciso falar é o seguinte, olha aí, está vendo, produzir muito, gastar, investir em tecnologia não vale a pena, porque aquele produtor que teve maior produtividade teve um custo total de 10.600, será que vale a pena investir em tecnologia para ter uma produtividade maior? Por isso que tem que usar o curso por saco. Na hora que a gente coloca o efeito produtividade, você pudesse entender por que que aumentar a produtividade via uma melhor de ciência técnica ela se notifica. Aquela turma que tinha 10.000 e tantos reais por hectare conseguiu uma produtividade de 51 sacs por hectare. O custo total foi de 216 reais e 55 centavos. A turma que conseguiu 21 sacs por hectare investiu pouco ou mal em tecnologia de produção o custo total foi de 348 reais por saco. A turma de 28 sacs por hectare que é de 25 a 35 267 reais e a turma de 35 a 45 e 40 sacs por hectare 225 reais no custo total. E você se posicionar aonde pense bem qual a produtividade que você tem e aonde você se encaixa no custo aí. Então veja bem esse produtor aqui nesse momento de crise do café BM68 ele teve um custo total de 348 reais. Então pra ele a dependência como um preço maior é fundamental pra ele sobreviver na atividade. Esse produtor aqui que tem custo equilibrado com produtividade ele tem um custo total esse grupo de 207 reais esse grupo aqui 235 então ele é menos refém de preço esses grupos aqui do que este porque ele foi mais eficiente da porteira pra dentro. Com isso olha as margens por hectare esse grupo até 25 sacos por hectare conseguiu 375 reais de lucro por hectare esse grupo aqui conseguiu 6 mil reais de lucro por hectare o grupo o grupo de 25 e 35 1.700 reais por hectare o grupo de 25 e 45 3.500 reais por hectare pra esses produtores aqui café 6,8 foi um excelente negócio pra esses produtores aqui café foi um péssimo negócio na mesma época não tem milagre não tem receita de bolo não tem coelho na cartola não existe isso não tem coelho na cartola para mim nada os números mostram uma mesma região com a mesma condição de mercado com o mesmo clima como tem produtores que conseguiram 6 mil reais de hectare e produtores que conseguiram 370 de lucro um milho a produtividade explica muito disso e olha que interessante a outra lição que a gente teria outro ponto que eu queria que nós atentássemos é quanto ao custo fixo quando nós não damos bola no custo fixo aquilo que o Vicente falou ah ele vazia o custo mas tinha os custos que não vazia que ele não percebia era o custo fixo é aquele custo sombrio aquele custo invisível aquele que ele vê e que pega o produtor para o pé olha só por hectare esse grupo aqui em média em torno de 2 mil e 300 reais por hectare só é o custo fixo então se eu não me apeio ao custo fixo se eu não fizer conta de depreciação remuneração do capital do anual familiar eu estou esquecendo de computar dos meus custos 2 mil e 500 reais por hectare é isso que muitas vezes encobrece o produtor desse capitalismo do produtor e sem perceber ele vai fundando ele vai procurar sem perceber porque ele não faz a conta do custo fixo olha a diferença por hectare que eu ela é muito alta é isso que entra o modelo e a necessidade de gestão eu falo educando porque eu conheço o educando mas deve fazer gestão a forma que quiser fazer faça mas compute seus custos variáveis custos fixos com dê atenção à parte técnica mas à parte gerencial é fundamental para ter sustentabilidade econômica eu tenho que ter sucesso sustentabilidade econômica eu tenho que fazer o controle dos meus gastos e das minhas receitas e para ter sustentabilidade ambiental e social eu tenho que ter sustentabilidade econômica não tem jeito de eu me dar no verde pisando no dia mesmo isso é utopia isso é sonho porque se eu tiver prejuízo eu vou matar o macaco pré para comer então eu tenho que ganhar dinheiro com o negócio para ter tranquilidade e cuidado social e ambiental isso é fundamental então aqui nós fizemos a mesma associação desse grupo com a questão do preço de venda e a taxa de retorno a taxa de retorno é porque fala quantos por cento todo o dinheiro emparrado na cafeicultura rendeu para o produtor se fosse aplicado se fosse aplicado na poupança me daria seis por cento ao ano de contabilização e no café meu pão esse grupo aqui quatro por cento ao ano foi viável economicamente mas não foi atrativo tinha coisas melhores no mercado para esse grupo aqui de vinte e oito sacas por hectare onze por cento ao ano para esse grupo aqui de dezenove sacas de de trinta de três sacas por hectare dezenove por cento ao ano e para esse grupo aqui acima de quarenta e cinco sacas a cafeicultura rendeu vinte e sete por cento ao ano de taxa de retorno capital foi um excelente negócio foi viável economicamente e foi atrativo economicamente para esse grupo aqui foi viável economicamente mas não foi atrativo por isso tem que reclamar que o café não foi bonito trocou cebola né tá lembrando porque o grupo aqui ó vendeu melhor não vendeu esse grupo vendeu café a trezentos e vinte e três reais de saco de média esse grupo vendeu café a trezentos e sessenta e seis preço resolve tudo aí ó o grupo que vendeu melhor vendeu a trezentos e sessenta e seis mas a atividade foi a pior em termos da atividade no ano esse grupo vendeu a trezentos e vinte e três ó não diferente não diferente desse grupo aqui foi a que conseguiu melhor estágio em relação ao capital por quê porque veja bem o meu custo aqui ó é de trezentos e quarenta e oito reais ele conseguiu Foi bem lembrado aqui, com essa taxa de 27%, a cada 3 anos e meio consegue dobrar o patrimônio da fazenda, se continuar com essa taxa. Doutor Luciano, nós gostaríamos que o senhor deviasse agora no ensinamento da sua palestra, em vídeo continuário, e já está aqui. Muito obrigado. Por isso, eu terminar a palestra. Agradecendo a sua atenção e compreensão. Tá, Jorge? Vou terminar aqui. Então, nós entendemos o que aqui? Olha só, que a taxa de retorno do capital, uma diferença de um grupo em outro, foi de 43%. O maior grupo, o grupo que ganhou mais dinheiro, 43% a mais do grupo que ganhou menos dinheiro no capital. O preço entre esses dois grupos foi de menos 0,3%. E a produtividade foi 29% a mais desse grupo aqui. Esse grupo aqui, de 45 sacas, teve um custo total por hectare de 13%, e por saca, de menos 12, diminuiu. Então, na hora que eu tive uma produtividade de 29% a mais, com um custo total por saca de 12% a menos, eu consegui compensar o preço melhor um pouco e somar dinheiro. Então, o mais importante, cada item isolado, é o equilíbrio entre esses três fatores. Então, esse grupo aqui, ele compensou e sobrou o menor preço através da maior caixa, com uma eficiência maior da produtividade, com um custo total por hectare. E, para isso, gente, a gente faz uma análise de risco do que o Lutano pode fazer com a agricultura. Falar que agricultura e café é uma caixinha de suprêmio igual futebol, isso não concola mais. Tem direito a gente fazer alguns estudos e mostrar, assim, calcular o risco, diminuir o risco do seu negócio. Então, esses produtores que tinham uma produtividade de 25 sacas por hectare, com uma produtividade de 21 sacas e um custo total de 7.400 reais por hectare, ele poderia perder 4 mil reais ou ganhar até 2 mil e tendo a maior probabilidade de operar com prejuízo de 77% de operar com prejuízo. e a chance maior de ter um prejuízo de 1 mil reais por hectare. Esse é o risco desse grupo de produtores. Quando nós pegamos um grupo de 28 sacas por hectare, ao custo total de 7.700 reais, ele já poderia ganhar de menos 3 até 5 mil reais por hectare. A chance de ocorrer o prejuízo já caía para 20% de operar com prejuízo. E a maior possibilidade de ganho é na faixa de 864 reais. O grupo de 40 sacas por hectare, um custo total de 9 mil reais por hectare, poderia operar de menos 3 a mais 8 mil reais por hectare, com um risco de prejuízo de 8% e a maior chance de ganhar 2.500 reais por hectare. Prejuízo de 77%, 20%, 8% e o grupo de maior continuidade com 51 sacas por hectare, 10 mil do custo total, ele poderia perder 3 mil com ganhar até 12. Com um risco de prejuízo de 4% e uma chance de ganho maior, mais concentrada de 4.800 reais. Então, olha só, esse grupo até 25 sacas por hectare, esse aqui é a chance de ter prejuízo, 80%. O grupo de 25 a 35, ele torna esse eixo aqui, daqui para cá é prejuízo, de 20%. Esse grupo de 25 a 45, 8% e esse grupo acima de 45, 4%. Olha aqui, quanto mais longo é essa reta, é onde concentra, é onde concentra a possibilidade maior de ganho, respiador. Aí vocês podem pensar, a medida que foi aumentando a produtividade, foi diminuindo o risco. Então, se eu aumentar ainda mais a produtividade, diminui o meu risco. Engano. Na hora que nós fizemos a simulação acima de 50 sacas por hectare, aumentou o risco. Olha que interessante. Olha que interessante. De 45 a 50, o meu risco era de 3,8 sacas. 3,8% de probabilidade de ter prejuízo. Na hora que eu passei de 50 sacas por hectare, para que a agricultura me conserve um risco de 6,5%. Porém, olha que interessante. Aonde tem a possibilidade maior de ganho? É aqui, acima de 50. É maior do que acima de 45. Mas ela respeita a lei natural. Quanto maior a possibilidade de ganho, começa a aumentar a possibilidade de perder. E isso a cafeicultura no Cerrado, baseada nos dados do campo, mostra que tem uma realidade. Aumentar a produtividade a qualquer custo, te aumenta muito o risco de você operar com o recurso. Daí a importância do equilíbrio entre os cator de produção dentro da porteira da fazenda. Então, a empresa que teve maior rentabilidade no Cerrado inteiro, fica em campos altos. Não vou falar do outro produto. Ela conseguiu 42 sacas a 42% de taxa de retorno capital da terra. Por que não foi? Ela foi a quinta. Por que não colocou a primeira? Porque as quatro primeiras, elas não tinham um desenho característico da região. Dá um exemplo. Ah, eu tenho uma fazenda da Renata, da minha tia e não pago nada. Então, ela não cabe um exemplo. Então, o que é cliente na fazenda que representa a realidade dos produtores de café do Cerrado. Esse produtor, então, teve no milho, seis, oito, dez, quarenta e dois por cento de taxa de retorno. Em dois anos, é dobrado para ter uma tia. A terra dele dá valor de 15 mil reais de hectare. Terra nua, sem nada. Teve 124 produtores que tem um custo de terra maior do que a dele. A produtividade dele foi 49 sacos por hectare. Teve 47 produtores que teve a produtividade maior do que a dele. O preço dele foi um preço médio de 371 reais por saco. Teve 17 produtores que teve um preço maior do que a dele. O custo total dele, 160 reais por saco, foi o segundo. Teve um produtor que teve um custo total menor do que a dele. Lucro, 212 reais por saco. Teve um produtor que teve um lucro maior do que a dele. E o custo fixo que eu falei com vocês, que o Vicente falou com vocês. 50 reais por saco. 50 reais por saco. Teve 27 produtores que teve um custo maior do que a dele. Percebe o seguinte. Não foi o que vendeu com o melhor preço. Não foi o que teve maior produtividade. Não foi o que teve menor valor de terra. Não foi o que teve menor custo. Não foi o que teve maior lucro. O importante é o equilíbrio desses fatores de produção dentro da fazenda. O equilíbrio entre o ótimo econômico e o ótimo produtivo que levou o produtor a ganhar mais dinheiro. Então nem sempre o melhor preço você tem maior retorno. Nem sempre o menor custo. Nem sempre a maior produtividade. E isso mostrou essa fazenda de sucesso que pegou o maior dinheiro. Provou o equilíbrio que nós conversamos aqui. Então nós buscamos um grande campo. Maior gerador de emprego em Minas. É o social. Aumenta a recuperação tributária. É o que nós conversamos. Certificações e raciabilidade. Tudo a ver com a gestão ambiental e sustentabilidade ambiental. E a taxa de retorno do grupo. Média de 16%. Numa época de crise de café. De preço de café. Mostra. Foi isso aí. O que? A síntese do educando. Trabalhar no social, ambiental e econômico. Diante disso que foi exposto. Prova que o resultado. O trabalho do SEBRAE e as empresas da cena regional. Pode ser tido um sucesso. Porque nós temos que conseguir. E ter conseguido equilibrar todas as respostas aí. E uma pergunta. Para quem não é do campo. Qualquer produtor que tem esse equilíbrio. E sabe as suas informações. E os seus resultados. Para aqueles que não sabem. Tão convite. Para participar do projeto. O projeto. Porque tanto na Copa. Como na Espocacer. Na Carpal. E qualquer local do local. Ele está aberto. Para qualquer produtor. Que queira participar. Se comprometa. Se comprometa. Com o resultado do projeto. do projeto. do que nós estamos aqui. A Priscilio. O Rogério Mouros. O Marcos Teixeira. O Rogério Danufo. E o que você vai mandar. As pessoas do lado. E do lado geral. O Marcos está aqui. Aos consultores técnicos do campo. Dos agrônomos. Que estão aí no campo. E que. Fazem. Acontecer. Juntamente com os produtores. A todos os parceiros do projeto. As empresas. E também. Especialmente. Os produtores do projeto. E se você. Os produtores. Não confiasse no cenário. Não confiasse. Nas suas empresas. Operativas. E principalmente. Os técnicos do campo. Estão no dia a dia. Com vocês. Não teria. O campo. E nós não poderíamos. Mostrar. Esses resultados. De sucesso. Que hoje. Existe o marco. Na. Na. Na cadeia. Do café. No Brasil. Que é antes do campo. Depois do campo. Só não podemos negar. Que é o campo. Que a feitura nacional. Ela tem. Um diferencial. E é um divisor de águas. O antes. E o pós do campo. Com análises diferenciadas. Com mais informações. Para tomar a decisão. Lembrando. Que na administração. Do complexo agrícola. Que é a nossa empresa rural. Seja qual for. São necessários. Ajustes. Para a realidade. Que exige. Certo grau. De flexibilidade. E até de improviso. Isso mostra. A complexidade. Do nosso negócio. Diferente. De outros negócios. Econômicos. Então. Nós precisamos. Ajustar. Para cada realidade. Improviso. E ser flexível. Para ter sucesso. E equilíbrio. Dos indicadores econômicos. De novo. De novo. Que é o nosso consultor. Tanto. De novo. Que é trabalho. Educando. Ao nosso estado. Também. Ao geral. Que é um estagiário. Que trabalhou. Com esse trabalho. Na parte. Geração do emprego. E principalmente. Vocês. Que estão aqui. E nos prestigiar. Muito obrigado. Obrigado.